Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar como normalizar um VS, tanto a parte instrumental, quanto o clique com a contagem. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui nesse canal, e vocês vão perceber que tem algumas pegadinhas, por isso eu estou gravando essa videoaula. E pra você que está chegando agora aqui nesse canal, é que eu falo sobre produção musical. Ensino a gravar, editar, mixar e masterizar música, produzir VS, produzir música MIDI. Então já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Aguarda só mais um pouquinho, que depois da vinheta a gente continua. Eu separei o VS da música Choram as Rosas, da dupla Bruna e Marrone, pra gente utilizar como exemplo. Na pista vermelha eu tenho o clique com a contagem, na pista azul a parte instrumental em estéreo. Eu vou dar o play só pra vocês identificarem o trechinho inicial, e depois a gente continua. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Beleza, vamos começar mostrando a normalização da parte instrumental. Vocês vão perceber que é muito simples, mas tem algumas pegadinhas. Vamos aqui nesse arquivo da parte instrumental, duplo clique pra habilitar a janela de propriedades. Vão vir aqui nessa ferramenta, normalize. Caso ela não apareça pra vocês, é porque vocês estão utilizando uma versão mais antiga do Reaper. Então vai lá no site oficial, faz o download, instala a versão mais atual. Nessa caixinha que foi habilitada, vocês vão ver aqui em normalize, nesse pop-up. Pra normalizar a parte instrumental, eu aconselho a utilizar essa unidade medida, porque é baseada na percepção sonora dos seres humanos. Essa é a mais aconselhável. E aqui ao lado, vocês vão determinar o volume que vocês querem. Eu aconselho menos 10 Lufs. Mantém nessa primeira seleção, e vai dar um OK. Percebam que ele normalizou. Pela waveform, a gente identifica que o volume subiu bastante. Só que prestem atenção nisso que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou reproduzir apenas a parte instrumental, sem o clique, e vocês vão perceber que o áudio vai clipar. Percebam só. Por que o áudio está clipando? Porque na normalização, ele não se preocupa com a dinâmica do som. Então, ele puxou o volume pra chegar na média de menos 10 Lufs. Consequentemente, alguns momentos dessa música vão ultrapassar o 0 dBFS, gerando assim, essa marcação vermelha, que está indicando que o áudio está clipando. Pra que isso não aconteça, vocês vão vir aqui em FX, na janela de plugins, vão escrever aqui na busca, limiter, como eu escrevi ali. Vai aparecer pra vocês esse plugin da JS, Event Horizon Limiter Clip, que é nativo do Reaper, vocês vão dar um duplo clique, e pronto. Caso vocês queiram manter o True Peak um pouquinho mais baixo, você vai trazer esse selling pra mais baixo. Mas perceba que o topo dele é 0. Por quê? É o 0 dBFS. Então, qualquer numeração pra baixo vai ser legal, a não ser que você deixe lá, por exemplo, menos 3. Eu não aconselho. Eu costumo deixar aqui, no máximo, menos 1. Agora vocês vão perceber que não vai mais clipar. Percebam só. Mantendo esse plugin, vocês podem depois renderizar, e o áudio já vai vir com a aplicação dele. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Vocês podem estar pensando assim, agora eu vou normalizar os meus VS, mantendo o volume lá de menos 6, menos 5 Lufs, mantém aqui um limiter como esse, que não vai clipar e vai estar tudo lindo, só que com muito volume. Não é assim que funciona. Quanto mais volume vocês derem na normalização, mais você vai perder na dinâmica quando utilizar um limiter como esse pra não deixar clipar. Por quê? Ele tá apenas mantendo ali um teto, um paredão, pra não deixar o áudio clipar. Só que, se você tá aumentando muito o volume, ele vai espremer esse áudio, você vai ter um VS com muito volume, mais distorcido, sem dinâmica, com aquela sensação de estar esmagado. Por isso que eu aconselho trabalhar com uma média conservadora de mais ou menos, menos 10 Lufs, vai funcionar perfeitamente. Antes da gente continuar, já vou pedir novamente pra você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, deixar marcado também o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira resolver o seu problema, pra você que é músico, profissional, o cantor, trabalha com o VS em suas apresentações, quer resolver o seu problema, não depender mais de ninguém, não precisar contratar o serviço mais de ninguém pra poder editar, mixar, masterizar e montar os seus projetos de VS, aconselho conhecer o meu curso, que é uma espécie de um manual completo pra que você possa resolver qualquer problema. Agora a gente vai para o clique. O clique também tem uma particularidade. Por quê? Vocês perceberam aqui pela waveform, que tem alguns cliques com mais volume e com menos volume. Isso é normal de acontecer. Então vamos dar um duplo clique pra habilitar a janela de propriedade desse arquivo. Vou selecionar o normalize. Nesse caso, eu costumo normalizar utilizando o true peak ou peak, tanto faz. E aqui eu vou determinar um volume abaixo de zero pra ele não clipar. Normalmente eu coloco aqui o menos um. e aí eu tenho uma medida aqui bem conservadora do true peak. Só que reparem o seguinte, eu já dei o ok. Se eu começar a reproduzir aqui, vocês vão identificar que o volume quase não teve alteração. Vamos ouvir. Um, dois, três, quatro. Tá vendo que esse clique ele vem mais baixinho? Que é normal. Ele vai identificar exatamente que ali ao início do compasso ele vai ser um pouquinho mais baixo o volume. Só que esse volume do clique feito essa normalização mantendo ali um true peak de menos um, como a gente utilizou aqui no limiter, foi o mesmo padrão. quando você colocar esse clique no fone do músico, do cantor pra fazer a monitoração, o clique vai estar com pouco volume. Vamos ouvir aqui os dois. O VS, né? A parte instrumental com o clique. Percebam só. Vamos pegar esse trechinho aqui. O clique, ele ficou sumido. Então, eu aconselho fazer o seguinte. Vocês vão insertar esse mesmo plugin aqui. Clicam em FX. Selecionou, dando duplo clique. Vão manter o mesmo padrão, menos um. Isso pode variar também. Você poderia trabalhar aqui com menos 0.5, menos 0.3, menos 0.1, como estava. E vocês vão descer esse threshold. Pode descer em torno de uns menos 6. Vocês vão perceber que vai dar bastante volume. Vamos lá. Vamos ouvir. Já vem com mais volume. Se você quiser dar mais punch, vem aqui, ó. Menos 9. Aqui no master, não tem problema de estar clipando, até porque a gente não retira o áudio, a gente não faz o roteamento de saída pelo master. A gente faz diretamente da track para ter separadamente lá nos canais de saída da interface o clique separado da parte instrumental. Vocês perceberam que dando volume aqui, através dessa ferramenta, desse fader de threshold, a gente consegue destacar o clique. Só que eu também não aconselho aumentar muito porque senão você perde, você vai esmagar o clique e você perde aquela dinâmica que tinha que na cabeça ali do compasso o clique vinha com um som diferente e também com um volume um pouco diferente. Então eu aconselho trabalhar aqui em torno de menos 6, menos 9 que vai funcionar. Depois é só renderizar. Eu vou mostrar aqui como fazer uma renderização interna para não ter que exportar esse áudio. Basta clicar com o botão direito do mouse, vem aqui nessa opção Render Freeze Tracks e eu vou dar um freeze no caso do clique mono e vamos aqui dar um freeze na parte instrumental em estéreo logicamente. E pronto. Percebam que agora eu não tenho mais o plugin insertado. Eu vou diminuir um pouquinho o volume aqui do master só para não ficar clipando e vocês ficarem vendo. Acho que menos 6. Perceba que aqui na track na monitoração não vai clipar. Vamos lá. conseguem perceber que eu tenho um volume bem legal como se fosse uma masterização mesmo na parte instrumental do VS eu tenho o clique soando super legal também no mesmo padrão de volume ali da parte instrumental logicamente que durante a apresentação ao vivo você tem um clique só para monitoração dos músicos e lá o técnico de som pode mencionar o quanto de volume que ele vai colocar do VS o quanto de volume que ele vai colocar do clique mas se você já manda os seus VS para o técnico de som de palco e de PA você já manda com os volumes todos padronizados você facilita o trabalho dos técnicos e mais ou menos garante uma qualidade do seu VS da sua apresentação ao vivo é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa videoaula caso tenham gostado se quiserem deixem o seu like se inscreva aqui nesse canal não esquece também de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade porque toda semana tem vídeo novo caso vocês queiram conhecer os meus cursos meu curso de VS como mencionei anteriormente o curso de mixagem e masterização e o curso de produção musical MIDI só clicar nesse link que aparece aqui embaixo se quiserem deixar alguma sugestão alguma dúvida deixem aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo se quiserem me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram o link vai estar aqui embaixo também espero que vocês tenham gostado dessa videoaula forte abraço até a próxima tchau tchau